Oi turma, vamos trabalhar agora um pouquinho com as opções do menu inserir. Tem um slide aqui, sem nenhuma informação, vou inserir uma caixa de texto. Inserir, caixa de texto, o mouse vai formatar, adquirir esse formato, vou esticar aqui o local onde eu quero inserir a informação, vou escrever aqui, apresentações google, ajusto aqui o formato da caixinha, posso também editar o texto aqui de dentro, certo, marco o texto, posso ir no menu formatar, colocar em negrito, posso sublinhar, posso colocar em tálico se eu quiser, posso taxar, que é esse tracinho aqui no meio do texto, vai desfazer, é só clicar de novo na opção, posso fazer também um sobrescrito ou um subscrito, posso mudar o tamanho da fonte, aumentando o tamanho da fonte ou diminuindo o tamanho da fonte. Lembrando que se eu aumentar o tamanho da fonte, o que vai acontecer? Espaço aqui para ele ficar reduzido né, porque a fonte fica maior, fica mais, é, fica apertado o espaço né, da caixa de texto, tem que abrir um pouquinho aqui para ele voltar ao normal. Simples né pessoal, certo? Cor do texto também é importante, eu posso pegar aqui ó, marcar aqui, formatar, cor do texto, escolher um azul, ok? Tudo bem? Lembrando que se eu clicar em cima, eu sinalizo a fonte, sinalizo o texto aliás, indico a formatação, que a existência de uma caixa de texto, se eu clicar fora, essa borda, ela é, ela some, certo? Ok, posso também localizar, posso jogar aqui para cima, posso jogar para cá, posso fazer as alterações que eu quiser com essa informação que eu acabei de inserir. Posso também através do menu inserir, disponibilizar uma imagem, ok? Então a imagem pode vir através de um upload, ou seja, através de uma das mídias que eu tiver, o próprio, é, o próprio disco do computador, um pendrive, etc. Posso tirar uma foto da minha própria webcam, pode ser através de uma URL que eu vou indicar, ou seja, através de um endereço web de uma foto, eu vou conseguir inserir ela no meu, diretamente na minha apresentação. Albus, próprio, posso ter uma foto no próprio Google Drive, por exemplo, tem essa aqui ó, logo do IFES, vamos inserir. Aqui, clico na foto que eu vou inserir, clico em selecionar, automaticamente a foto vem para cá para a sua apresentação. Ok, ok, ó, qualquer imagem que cair aqui, eu posso ajustar o tamanho dela através desse aqui ó, arrastando as suas bordas, ok? Geralmente eu altero através dos cantos, né, porque aí eu mantenho a proporção da figura, ok? Se eu puxar aqui, ela cresce proporcionalmente. O que isso implica, né? Implica na possibilidade de manter o padrão da figura, né? Se eu posso puxar aqui, muito por aqui, por um lado, eu posso distorcer a figura, olha, ela ficou distorcida, ok? Então, muito cuidado quando vocês forem arrastar a figura para cima, para baixo, dê preferência em fazer essa ampliação da figura pelos cantos. Vou desfazer o que eu acabei de fazer aqui, ó, o botãozinho de desfazer. Aqui no menu tem uma série de, essa barra de ferramentas, tem uma série de opções que existem disponíveis também no menu, ok? É uma forma de você chegar até algumas opções mais rapidamente. Vou reduzir aqui mais um pouco o logo do IFS. Vou trocar aqui de ordem, vou colocar isso aqui para cima. O nome eu vou colocar aqui, tá? Bom, posso inserir um vídeo, isso é legal, que eu posso inserir um vídeo diretamente do YouTube, ok? Vou colocar aqui, é... Google Drive. Quando eu procurar, ele vai me mostrar alguns vídeos sobre Google Drive. Eu escolhi aqui o primeiro vídeo, só de exemplo. Clico nele aqui, ele me fala na descrição, o vídeo em inglês. Tá? Posso assistir aqui, se eu quiser dar uma olhadinha, para ver se é esse mesmo o vídeo que eu quero inserir ou não, tá? Clico em selecionar. O vídeo cai aqui. Vou reduzir aqui o tamanho. Posso colocar aqui, ó. Certo? Tudo bem. Posso inserir o que mais? Um WordArt. Aquelas escritas, né? É... Um pouco mais diferenciadas, né? Ok? Olha lá. Aqui, olha lá. Ok. Vamos colocar aqui. Certo? Inserir também. Posso inserir linhas, com seta, etc. Né? Posso inserir formas, por exemplo, uma seta aqui, indicando. É... Enfim. Aqui, ó. Alguma coisa assim. Tá? Posso inserir. Então, posso criar uma série de atratividades, né? A apresentação tem que ser uma coisa atrativa, uma coisa interessante. Não muito poluída. Deve ser poluído demais, com muita informação, porque acaba confundindo mais do que ajudando. Ok, pessoal? Posso inserir o que mais aqui? Posso inserir uma tabela, ok? Posso inserir comentários no slide, olha. Por exemplo, eu quero fazer um comentário nesse slide aqui, ó. Inserir comentário. Aqui, ó. Slide de apresentação do curso de Google. Apresentações. Ok. Comentar. Tá comentado. Isso aqui é muito interessante, porque se eu estiver fazendo um slide, uma apresentação a duas, três mãos, é um grupo, né? De que vai apresentar, que vai... Que desenvolveu o trabalho, que precisa fazer o desfecho do trabalho, que é uma apresentação para que ele possa, através de... Demonstrar o seu trabalho para uma banca, né? Então, ele pode fazer uma série de comentários, um para o outro, para que ele possa fazer uma edição a várias mãos. Isso aí é extremamente importante. Lembrando que essa ferramenta, ela é muito indicada para quem faz justamente esse compartilhamento de informações. Posso inserir também... Posso importar slides, criar novos slides a partir daqui também. Ok? Tá certo, pessoal? Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o menu formatar e também um pouquinho mais sobre o menu... Ah, falar também sobre o menu slide, que é bem interessante, tá? Ah, só uma questãozinha, que também ela é bastante proveitosa, eu posso inserir um link. Ó, eu posso clicar aqui nessa figurinha do IFES, inserir link. É isso mesmo, posso colocar um link aqui, ó, www.ifes.edu.br. Mandar aplicar. Olha só o que vai acontecer quando eu colocar a apresentação no formato apresentação. Ctrl F5. Olha só. Se eu clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, olha só a mãozinha. Então, a figurinha, ela é um link. Então, eu posso, no meio de uma apresentação, direcionar aquela apresentação, temporariamente, ou no fim da apresentação, para alguns sites. Se eu clicar aqui, olha o resultado, ó. Aparece o site do nosso querido IFES. Ok, pessoal? Instituto Federal do Espírito Santo. Certo? Também se eu voltar aqui, ó, eu posso mostrar, exibir um vídeo, diretamente aqui no meio da apresentação, durante a apresentação. Ok, ó. Clico aqui, e o vídeo é iniciado a partir da sua fonte, que no caso, nesse exemplo aqui, nós buscamos um vídeo. Olá, pessoal. Esse é o Anson, de ansonalex.com. E bem-vindo ao meu vídeo de 2015 sobre começar com o Google Drive. Ok, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até.